Oi gente, tudo bom com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês a como estudar um certificado de inglês. Faz pouco tempo que eu tirei agora foi o CBI, que é o nível C2 de inglês. E tudo que eu podia fazer errado eu fiz, tudo que eu podia fazer certo eu também fiz. Então, assim, eu tirei algumas conclusões sobre isso, eu vou passar isso pra frente porque eu acho que vai ajudar vocês muito, porque às vezes bate com desespero. Esse vídeo é principalmente pra quem deveria tirar um exame de Cambridge ou pode ser outros exames também, aí você adapta ao exame que você vai tirar. Então, como começar a estudar? Primeiro, é muito importante você entender a prova que você está fazendo. Não adianta você se desesperar pra estudar inglês se você não sabe qual é a estrutura da prova. Você tem que saber o que ela vai pegar de você e não estudar o que você acha que é mais difícil, o que você acha que vai cair. No caso do CBI e do CAA, ele tem o Listening, o Writing, o Speaking, o Reading e o Use of English. Então, eles estão divididos em cinco partes e cada parte que é uma coisa diferente de você na prova. Para os exames de Cambridge, existe na internet um PDF para professores. Então, se você digitar no Google CBI ou CAE, Teacher's Book, você vai conseguir encontrar esse material que é pra professores, mas que basicamente vai destrinchar a prova inteira pra você, de falar de cada paper. Vai mostrar qual é o intuito da prova em cada parte, o que ela quer saber, se você sabe naquela parte. Vai mostrar também como que o professor pode trabalhar isso em sala, pra que o aluno melhore aquela habilidade dele. Então, quando você não está sozinho, você vai acabar sem a sua própria professora. Então, nada mais justo do que você procurar o material para professores. Se você for fazer outra prova e não tiver esse PDF para professores, você pode procurar online. Se você não achar, pegue pelo menos um best paper antigo. E senta, não precisa te resolver no tempo, não precisa te resolver em um dia. Senta, vai fazendo aos poucos. Um dia você faz algumas questões, um dia você faz mais um pouco. Só pra você entender. Não é pra ficar preocupada de errar ou acertar. Então, é importante você ter um valorado geral do que a prova vai querer de você. Pra depois você começar a dividir o que você tem que estudar. Segundo passo. Depois que você sabe o que cai na prova, o que ela quer de você em cada parte, você vai utilizar os materiais que você vai usar. Você vai basicamente organizar a sua estrutura, a sua biblioteca de ferramentas pra você começar a estudar. Pra que você não comece a se enrolar ali e começar a achar que você está sem material, que você quer outro livro. Antes, decide tudo o que você pretende usar. Fica com aquilo primeiro. Espera um tempo antes de começar a mudar de material. Porque às vezes é só o seu desespero de querer resultado rápido. Você vai online procurar PDFs que sejam úteis. O que eu acho que é útil, por exemplo. PDFs de palavras que você vai encontrar de universidade, de cursos de inglês. Já vem que compartilhou. Então, pega isso. Isso vai ser super útil pra você. Se você está no nível A, B ou C, 1. Você consegue achar tudo isso no dicionário de Cambridge. Lá tem dividido o vocabulário, que é ótimo. Mas quando chega nível C, 2. É mais difícil de você encontrar listas de vocabulário. Essas listas são boas pra você o quê? Com o tempo e consultando elas. Às vezes você faz, assim, 5 palavras ao dia. Você senta ali e aprende elas. Ou coloca elas num texto. Enfim, depois eu vou falar de métodos. Geralmente, é bom você escolher um livro. Não precisa de vários, de caras. Escolhe um. Você vai ver quando você estiver precisando de mais material. Eu, no caso, comecei com Objective Proficiency. É um ótimo livro. Se você souber usar ele e não for fobado, que nem eu. E o defeito tá na forma como eu comecei a usar. Porque depois que eu comecei a usar da forma certa, deu tudo certo. E aí eu comecei a usar do livro. Mas enquanto eu tava nessa, ele tipo, ah, eu vou passar rápido. Vou olhar só umas palavras. Porque livro não é útil. Não. Pra exame, livro é útil sim. Pra exame de inglês é o que você precisa. Pra você começar a basear o seu estudo. Depois de dar uma olhada na prova. E se você não tá chegando no vídeo até aqui. Não se esqueça de deixar o like. Se inscrever no canal. Deixar aí nos comentários. O que você tá achando do vídeo. Por que você tá aqui. Qual o certificado que você tá permitendo tirar. E vamos voltar pro vídeo. Além disso, dentro da sua bagagem de ferramentas. Você tem que ter os seus métodos. Então os seus métodos que funcionam pra você de estudar. Tem gente que gosta de estudar com revisão espaçada. Se você gosta de flashcards. Se você fala sozinho. Se você gosta de escrever texto. Enfim. Separa os métodos que você tem. Eu vou ainda fazer um vídeo falando mais de métodos. Eu já tenho um vídeo falando um pouco disso aqui em cima. De como estudar inglês. Agora a gente vai ver a parte mais importante. Que é montar os seus horários. Você não precisa estudar muitas horas por dia. Você pode ter, sei lá, 40 minutos por dia. Porque eu comecei a estudar com a CPI na época de fazer vestibular. Então era o único tempinho que eu tinha. E era aqueles 40 minutos depois do almoço. Porque eu tinha aula o dia inteiro. De segunda a sábado. E domingo simulado. Então não tinha tempo. Então era esses 40 minutos ali. Que eu sentava os exercícios do livro. Enfim. Separa o que você tem até a data da prova. Vê quantas horas de estudo isso vai dar. Se você tem 3 horas por semana. Vê quanto que isso até a data da prova. Vai te dar de tempo de estudo. Pra você conseguir dividir esse tempo melhor. E aí como você vai dividir esse seu tempo. Eu sugiro você dividir ele em duas. Obviamente essa foi a minha experiência. Com o que eu acho que deveria ser. Mas eu imagino que vai funcionar pra vocês também. Então vamos lá. Grande processo de planejar e estudar. Vou usar uma metáfora. Vou usar uma metáfora. Não sei se vai dar certo. Mas vocês me contam aí depois. Vamos supor que você vai construir a casa. E aí a gente vai construir essa casa. Que é o seu planejamento junto. Primeiro você vai começar pela Ache. Ache vai ser o primeiro bloco do seu estudo pro CPI. Isso vai tomar basicamente 50% das horas que você tem de estudo. Até a data da prova. 50% pode ser um pouco menos. Um pouco mais. É você começar a estudar pelo livro. O conteúdo. O livro ele já é direcionado pra prova. Então se o conteúdo tá ali. É porque ele vai cair na prova de alguma forma. Esse não é o momento de você concentrar naquela parte da prova que você acha agora que você tem dificuldade. Não. Esse é o momento de você construir as artes. Trabalhar um pouquinho de cada conteúdo. Pra você se fortalecer ali. Criar a base. Pra aí depois você ir vendo qual que é o seu ponto fraco. Onde você tem que trabalhar mais. Então você vai gastar esse primeiro momento trabalhando bastante o livro. Usar cada partezinha do livro. Se for o Objective Proficiency que você estiver usando. Não me inventa de ficar pulando muita parte. Porque eu pulei. Eu falava. Essa parte que eu não preciso não. Essa parte que tem facilidade. E chegou uma hora que eu desesperei. Porque eu não tinha trabalhado um pouquinho de tudo assim que eu precisava. Então primeiro você cria essa base sólida. Não é você ir lá e começar a estudar dramática. Conteúntia. Isso é uma coisa super assim. Não. Só segue o livro. Vai fazendo os exercícios. Vai seguindo o livro que eu te falava pra fazer. Porque muita gente estudou pra fazer o livro. Então isso não é possível que o livro vai estar errado. E eu achava que ele ia estar, né? Quebrei a cara porque ele não estava. Segunda parte da construção da casa. As paredes. Se tem um engenheiro assistindo o livro, ele tá quase chorando. Que vai ser quando você vai começar a fazer um past paper. Então assim, no caso do exame de Cambridge. Você tem cinco papers diferentes. Então assim, você vai começar. Uma semana você faz um. Outra semana você faz outro. Não precisa de fazer contando o tempo não. Você só vai começar a fazer mesmo. Tem também, obviamente. Se o paper é de uma hora e meia. Não tem. Vai gastar três também. Não é assim. Coloca duas horas ali. Mas não fica muito preocupado com o tempo. E agora a gente vai para a terceira parte. Que é basicamente a pintura dessa casa. Que é quando a gente vai começando a enfeitar o negócio ali. Porque antes estava uma coisa muito arcada. Assim, estudando. Só estudando o livro. Uma coisa muito maçante. Agora a gente vai para uma coisa mais focada. Exatamente em cada área da prova. Você vai pegar as áreas que você tem dificuldade. As áreas que você vai ter facilidade. E você vai criar um cronograma, uma rotina de estudo. Dependendo daquilo. Dependendo daquelas partes que você tem mais facilidade e dificuldade. Então, se você tem mais facilidade com tal área. Separe tempo para ela. Que isso é muito importante. Não deixá-la sem tempo. Mas você vai dar um gás muito maior naquela parte que você simplesmente não consegue fazer. Eu, por exemplo. Eu tinha uma parte do meu paper de reading. Que eu tinha muita dificuldade. Que era justamente a parte dos parágrafos. Então, como eu vi que eu tinha dificuldade. Chegou um ponto que eu falei assim. Não, tem que parar com os estudos um pouco. E dá um gás muito grande nessa parte. Do ponto que eu fazia ela toda semana. Quase todo dia. Eu estava fazendo uma parte dela. Tem uma parte que, se eu não me engano. É do paper de reading. Eu tenho que deixar o reading. Que você tem que pegar uma palavra. Você tem que modificar ela para encaixar no texto. Eu tinha dificuldade. Então, eu comecei a estudar prefixo, sufixo. Para eu conseguir entender melhor como fazer aquela questão. Por que eu errava ela tanto. Onde que estava o meu erro de conteúdo. De tempo. O que estava acontecendo. E eu estava errando aquilo sempre. Eu peguei uma ideia online de mil questões. Se eu não me engano. E aí, durante uma semana. Acho que eu fiz 30 por dia. 2 semanas. Nessa parte da pintura também. Fora você focar nas partes que você erra. E lá no seu livro de inglês. Que você continua trabalhando. Faz todas as atividades daquele tipo. Lá que você erra muito. Esse é o momento também. Que você tem que ter o tempo de cada parte da prova cronometrado. Então, paper do reading. A parte 1 você vai gastar, sei lá, 7 minutos. Se você não for gastar 8. Se você não for gastar 9. Você tem que ter minutos exatos. Quanto tempo você vai usar para cada uma daquelas partes. Porque você vai acabar estragando a sua prova. Se você não dá tempo para cada uma delas. Porque às vezes você tem dificuldade na parte 5, por exemplo. E aí você deixa tomar ela em vez de 20 minutos. 25, só que esses 5 minutos precisava de ser investido em uma parte que você tinha facilidade. E que ia subir a sua nota. Então, não deixa uma parte da sua prova sabotar a outra parte. Se você falou que vai usar 7 minutos naquela parte. Deu 7 minutos na prova. Você escreve a resposta no caderno de respostas. Se não acabou, você deixa lá. E se der tempo, depois você volta. Ou se você volta um asterisco, coloca um chute aqui. Anota se você chutou. E depois você voltar, se der tempo. Não deixa para passar o gabarito no final. Se tem uma coisa que você precisa de lembrar desse vídeo. Não deixa para passar o gabarito no final da prova. Não ache que 10 minutos no final de um paper de 1 hora e meia. Vale o tempo de você passar as respostas. Principalmente para o CPI. Aí se é outro exame, eu já não sei. Mas não dá tempo. É muita coisa. Parece que dá. Mas não dá. Eu fiz o manejamento de forma ainda que me sobrasse 5 minutos no final. Porque a gente nunca sabe quando alguma coisa vai dar errado. Às vezes você precisa de parar a campanha. Você nunca sabe que vai dar errado. Essa parte aí da pintura, mais ou menos. Vai pegar uns 3 meses antes da sua prova. Mais ou menos por aí. Depende de quanto tempo você está usando no total. Como você dividiu isso. Mas se você está estudando durante um ano. E aí depois você vai para a repetição. Esse você tem. Então agora você tem trabalhos. E aí... E é isso. Você tem que repetir. E fazer isso várias vezes até você ficar bom naquilo. Então você vai treinar aquelas partes que você tem dificuldade muitas vezes. Agora a parte 5, né? Junto assim, parte 4 e 5. São aqueles dois últimos meses de prova, né? Naquele penúltimo mês, você vai estar naquele despregado de fazer um tanto de coisa. Agora quando chega no último, aí tem que ser o seu mês de conforto. Que é justamente a parte 5. Que é quando você vai se dar o direito de sentar e falar assim, olha... Fiz. Se eu estudei por algum método de flashcards, agora eu vou começar a estudar esses flashcards todo dia antes de dormir. Ou se eu fiz textos para lembrar vocabulário e começar a ler todos os dias antes de dormir. Esse é o momento de você começar a pegar de volta as coisas. Isso te ajuda a memorizar muito, sim. Mas isso eu acho que te ajuda mais para o emocional. Para vocês terem o conforto de saber, olha... Fiz tudo, mas eu estou repassando para lembrar tudo que eu fiz desde o seu lado do início do ano. Desde quando eu comecei a estudar. Porque eu sei que quando você chega perto da prova, você desespera. Dá a sensação que você não lembra de nada. E que você vai esquecer daquele momento que você fez aquele pé super verde novo. Só vem coisa ruim na nossa mente antes de fazer prova. Então, esse período de conforto, esse último mês, eu acho que é o mais importante. É importante você continuar fazendo o seu trabalho. Se você tem muita dificuldade em uma parte, continue fazendo ela. Não precisa fazer, sei lá, todo dia, igual que ela estava fazendo. Mas continue fazendo ela. Mas trabalhe de tudo um pouco. Passe pelas coisas que você já fez. Dá um sentimento também de trabalho realizado. De concluir o que é muito importante. Então, assim, leva a sério esse último mês de estudar. Mas também vê o que você já fez. O speaking, eu acho que é muito importante você revisar nesse último mês. Porque é aquela coisa que você esquece. Então, revisa muito. Eu tinha todas as expressões anotadas que eu ia falar no meu speaking. Para chegar uma hora e fazer igual. Não se apegue a um planejamento só. Mudança é uma coisa necessária. Você vai precisar de mudar. O planejamento que dá certo para você. Não necessariamente vai ser o que vai dar certo para você no meio do ano. A sua forma de estudar, o seu método, não necessariamente vai ser o melhor. Então, não tenha medo de mudar. Obviamente, você não vai mudar a forma de estudar. Ou vai começar a estudar por um método completamente diferente. Um mês antes da prova. Porque você viu um cara da produtividade. Que falou que você tem que fazer isso assim. Método que dá certo. Não. Sabe? Seja coerente também. Você quer testar método? Testa método no início. Não deixa para testar lá no final. Então, deu certo? Ótimo. Continua. Não deu certo? Deixa estar. Pode ser que dá para outra pessoa, mas não para você. Mas, senão, não tenha medo de mudar. Mas, também, não pode ser que nem eu que muda tudo. Porque eu fiz isso. Eu comecei a estudar com a Luriclo e a Fla. Não estava bom o suficiente. Não estava bom para mim. E foi por isso que eu queria cá muitas vezes. Mude. Se você acha que esse formato, esse horário de estudar, está melhor para você. Se essa forma de estudar está melhor para você. Testa. Vai vendo o que vai dar. O importante é que você decida isso. Isso aqui é mais eu contando a minha experiência e como que eu acho que deveria ser. Então, decida você o que é melhor para você. É melhor você fazer alguma drama assim? Ou de outra forma? Você que decide. Desde que seja a sua decisão. É a decisão certa. Pode ser como na frente você fala assim. Puts, fiz uma grande cagada. Pode ser. Mas, aí, pelo menos, você vai ter a consciência tranquila que foi você que escolheu aquilo. Porque a pior coisa que tem é você tomar uma decisão. Chegar lá na frente. Isso dá super errado para você. E você falar. Eu fiz a decisão só porque aquela pessoa me mandou fazer isso. Então, foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquei a ser útil para vocês. Deixe aí nos comentários qual certificado você vai fazer. Outras ideias aí de vídeo que você acha que possa ser útil. Me segue lá no Instagram. O link está aqui embaixo. Se você precisar de me chamar para conversar por algum motivo. Eu estou lá. Eu posso dar uma hora para responder. Mas, eu respondo. Então, foi isso. E tchau.